Estava dando uma olhada aqui em alguns dados da Oi, eu falei assim, calma, deixa eu parar e compartilhar isso aqui com o pessoal. Porque quando a empresa começar a soltar os próximos releases, acho que é importante, óbvio que é mais rebite, dá lucro, tudo isso é importante, mas acho que a gente tem que olhar alguns outros pontos bastante fundamentais também, que é o que eu quero compartilhar com vocês rapidinho nesse vídeo. Bora lá, acompanha o Tafiq, vai estar show de bola. Seguinte pessoal, meu nome é Rodrigo e esse é o Urso da Bolsa, faço convite para você, se estiver chegando agora, se inscrever, clicando no botãozinho vermelho aqui e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do YouTube, te avisa quando eu postar novos vídeos. Fica com a sugestão também, clicar na engrenagem que vai estar por aqui também e aumentar a velocidade, o vídeo fica mais dinâmico, economiza o seu tempo e você consegue pegar todo o conteúdo aqui que a gente vai começar a partir de agora, beleza? Então, seguinte, tela do computador, o vídeo não vai ser longo, quero mais compartilhar esses dados aqui. Tudo isso aqui eu peguei direto no site de RI da empresa. Rodrigo, o que é RI? Relações com os investidores. Então sempre que você quiser buscar informações oficiais sobre a empresa, bota o nome da empresa, RI, Relações com os Investidores, você chega no site, toda empresa listada em bolsa, tem o seu site ali para as informações serem divulgadas, os comunicados e alguns números também. Então isso aqui eu peguei lá no site de RI da Oi e aí eu só fiz algumas análises bem básicas em cima, dividi uma coisa pela outra e tudo mais, para chegar a umas conclusões que eu acho importante comentar com vocês a partir de agora. Beleza? Então vamos lá, que o vídeo não vai ser longo, alguns insights aqui que eu queria compartilhar com vocês. Primeira coisa, acho que é importante a gente ver aqui a fibra, que a gente sabe que é a estratégia da Oi nos próximos anos, ficou bastante claro em tudo que a gente viu até agora que foi apresentado pela empresa, como o crescimento vem sendo bastante forte ainda. Eles saíram lá do primeiro TRI de 2019 de 230 mil residências ali conectadas com Oi Fibra, para no primeiro TRI de 2021, ou seja, exatamente dois anos depois, esse número saltou aí para 4.663.000 residências. Um crescimento bem forte aí, que a gente pode ver nesse gráfico que está um crescimento de escadinha na fibra da Oi, o que é muito importante, porque aliás, exatamente como a gente falou, é o foco da empresa de agora em diante. Então não faria sentido se não estivesse crescendo, então é bom ver que está crescendo. Em contrapartida, as residências ali atendidas com o serviço de cobre, que não é fibra, é o cabo coaxial lá, se não me engano, acho que é o nome que eles dão tecnicamente, mas é a linha de cobre que não é tão segura, nem tão rápida quanto fibra. Um decrescimento aí, né, então soltou ali de 12.549.000 no primeiro TRI de 2019, para 5.739.000 aí no primeiro TRI de 2021, ainda é maior do que a fibra, mas muito provavelmente aí nos próximos trimestres essa relação aí já vai se inverter. O principal aí tecnologia de serviço prestado pelo Oi vai ser através de fibra, muito provavelmente nos próximos TRIs a gente já vai enxergar isso. Então aqui o gráficozinho em queda nítida cobre e o crescimento nítido aí da fibra. Mesma figura a gente encontra no B2B, né, para as empresas. Fibra crescendo em escadinha, saindo lá de 15.000 no primeiro TRI de 2019 para 230.000 no primeiro TRI de 2021. E banda larga de cobre, né, contrapartida, mesma figura ali, decréscimo também em escadinha, bastante nítido, mostrando essa inversão aí de tecnologia que está acontecendo. O que é importante também colocar aqui, né, telefones públicos. Se você não sabe, a Oi ainda precisava manter ali a concessão que ela tinha de telefones públicos, basicamente orelhão. Quem usa orelhão em pleno 2021? Ninguém. Só que a empresa era obrigada ainda a manter ali uma manutenção, gastar uma puta de um dinheiro fazendo manutenção de um monte de orelhão aí espalhado pelo Brasil por conta dessa concessão. Só que agora a gente pode ver o número de telefones públicos aí como vem um decréscimo fortíssimo. Foi lá de 619.000 no primeiro TRI de 2019 para 144.000 agora no primeiro TRI de 2021. E trimestre a trimestre esse número está caindo e obviamente isso reflete diretamente no resultado da empresa porque ela deixa de ter vários gastos desnecessários de manutenção que ela precisava ter com esse monte de caraiada de orelhão Brasil afora. Tá? Importante ver isso aqui. Agora, chegando aqui na parte talvez mais importante do vídeo, né? Acho que esse é o dado aqui que a gente tem que ficar muito de olho nos próximos releases. Que é essa questão aqui de casas passadas, HPs que eles chamam, e casas conectadas que são aí as HCs. E esse indicador aqui, que acho que é só uso em telecom, se não me engano, que é esse take-up. Tá? Já vou explicar para vocês o que é isso. Mas basicamente aqui a gente tem casas passadas. O número de casas é o número de casas que podem ser atendidas pela Oi Fibra, né? Não significa que elas têm o serviço contratado da Oi, mas que existe o potencial. Se o cliente ligar e quiser contratar a Oi, a Fibra está lá para poder chegar na casa do cliente. Então é como se fosse o potencial de casas que a Oi consegue chegar. Então olha como esse número também cresceu vertiginosamente, né? Foi lá de 1.647.000 para 10.521.000. Então esse é o número hoje que a Oi conseguiria atender. E essas casas conectadas, aí sim, realmente, as pessoas que contrataram a Oi Fibra e que estão ali utilizando o serviço, são clientes da empresa. Então esse take-up é basicamente uma divisão das casas conectadas, né? Que aderiram a Oi Fibra em relação ao potencial, vamos dizer assim, entre aspas, ou seja, o número de casas potencial que a Oi conseguiria atender. Então isso aí dá uma porcentagem, que a gente pode ver aqui, take-up em 2019, 8.7% e fechou em 2021, 23.5%. Então é muito fundamental a gente acompanhar isso, porque uma coisa a gente sabe, esse número de HP vai continuar crescendo. Porque a Oi vai colocar o CAPEX em Fibra, vai aumentar a capilaridade ali, vai aumentar o número de casas possíveis para poder entrar com Fibra. Então a gente sabe que isso vai acontecer no futuro. Agora, a gente precisa que esse número também cresça em relação aos clientes que estão contratando a Oi Fibra. Porque é isso que vai gerar dinheiro para a empresa. Aqui o Casas Passadas é como se fosse o que a empresa vai gastar dinheiro, o investimento que a empresa vai fazer. E o Casas Conectadas é onde ela vai ter o retorno. São as pessoas que vão contratar o serviço para gerar receita para a empresa. Então é interessante que a gente veja que essa porcentagem esteja sempre aumentando. Porque significa que conforme a empresa aumenta a sua capilaridade, aumenta o seu potencial de casas para receber Fibra, ao mesmo tempo a gente está aumentando o número de pessoas que realmente estão contratando ali, estão pagando a Oi Fibra. Então essa porcentagem, esse take-up, é muito fundamental que esteja em constante crescimento essa porcentagem. E é o que está acontecendo. A gente pode ver que a escadinha aqui é bem nítida, trimestre a trimestre, esse take-up vem subindo. Um pouco mais lentamente nos últimos tris, de 2020 e quarto trimestre de 2020, terceiro e quarto trimestre de 2020. Vem crescendo um pouquinho menos, mas continua crescendo ali. Vamos ver esse dado de agora em diante. É importantíssimo ficar de olho. E outro dado muito importante é o ARPU. O que é o ARPU? Ele significa, é uma sigla em inglês para Average Revenue Per User. Então é basicamente um ticket médio. Uma palavra bonitinha aí para ticket médio de telecom. É quanto cada pessoa, cada família ali basicamente gasta com os serviços da Oi. Então é basicamente o quanto que ela consegue monetizar para o cliente. É importante que esse número esteja aumentando também com o passar do tempo. A gente pode ver que tanto o residencial quanto o Fibra, apesar de algumas quedinhas no meio do caminho, que dá para ver, não é aquela linha reta de subida, a tendência é de alta. Então o Fibra, lá em 2019, o ARPU era de R$72,3 ali por cliente. E agora está em R$86,5. Então significa basicamente mais receita para a empresa. Ao mesmo tempo que tem muito mais clientes contratando Oi Fibra, ao mesmo tempo esses clientes estão pagando cada vez mais pela Oi Fibra. Basicamente enxergando ali o valor do serviço que a Oi está proporcionando ali para aqueles clientes. Se não tivesse um valor agregado ali, provavelmente esse ARPU teria muito mais dificuldade de continuar subindo. Então são dois pontos muito importantes para monitorar, na minha opinião. O ARPU, que é o ticket médio, e esses dados de Fibra aí, casas passadas versus casas conectadas, enquanto que essa proporção vem aumentando ao longo do tempo. Que é muito importante que a gente veja esse aumento acontecer claramente aí. Belezura? Vídeo curto aqui para passar esses dados. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo aqui se eu chegar em outras conclusões. E deixa aqui nos comentários o que você acha mais importante, o principal desafio para a Oi. Você acha que ainda vai ser a dívida? Você acha que vai ser a execução dessa estratégia de ampliar a Fibra e também aumentar o número de clientes com as outras empresas também focando muito em Fibra? O que você acha que vai ser o principal desafio? Deixa aqui embaixo que eu vou estar de olho. Tem o meu grupo do Telegram, que é essa planilha que vocês viram agora com essas análises. Eu vou deixar lá. Depois que eu postar esse vídeo, a planilha já vai estar lá disponível. Só acessar aqui na descrição do vídeo o link que você pega lá. E também tem várias outras coisas que eu posto lá no Telegram. Beleza? Tamo junto. Um beijo, inscreve-se no canal. Fui, tchau. Opa, tudo bom? Quero ver que você não está inscrito aqui no canal ainda. Faço convite, botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve e fica capaz de todo o conteúdo que eu vou trazer sobre o mercado financeiro. Beleza? É rapidinho, você me ajuda demais. Desculpa atrapalhar o seu vídeo, tá? Vamos voltar. Tchau.